Como é que motiva o galinho? Fazendo ele ouvir alguma coisa, fazendo ele escutar alguma coisa que ele fique entusiasmado, que ele fique ali alegre, que ele fique ali pensativo e queira desenvolver ali canto. No meu dia eu provoco situações, eu crio situações e à noite eu também crio situações para ele desenvolver canto, coloca um barulhinho e ele vai ali colocar em prática o que ele está escutando. O Galos de Campina ele está chamando muito e ele só está cantando meio dia, mas passa amanhã chamando. O que é que eu faço para ele abrir canto, Rosnaldo? Meio dia eles gostam de treinar canto, tá certo? Fora desse horário o passarinho disputa e canta. Você nunca vai ver, eu nunca vi, tá certo? Nunca vi na natureza, em pleno inverno, aqui no Nordeste, Galos de Campina estarem trocando o açoite meio dia, disputando o território, disputando ali o seu pedaço. Eu nunca vi fazendo o primeiro prego do passarinho, faz o primeiro prego. Alô meus amigos, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Galos de Campina do Nordeste. Bom estar com você e bom que você faça parte dessa família. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Galo de Campina. Eu estava observando alguns comentários de amigos e muita gente interessada aí no Galo de Campina Marrom. Muita gente criando Galo de Campina Marrom e isso é muito bom. E uma das questões que eu vi muito perguntando aí sobre o Galo Marrom, muita gente aí observando e vendo o que é que o Galinho aqui anda fazendo. Tá aqui do lado aqui dessa parede aqui, a câmera não tá pegando, ele vem aí, vem melhorando, evoluindo dia após dia. Vamos lá gente, o que é que eu estou fazendo com esse Galo de Campina para ele ter essa evolução, para ele vir evoluindo. Gente, primeiro, é muito importante, tá certo? Além de você ter o encarte no seu Galo de Campina, você também ter um bom professor. Quando eu digo um bom professor, eu não estou dizendo para você ter o melhor canto, porque o melhor canto é aquele passo que você tem. Sempre o dono vai gostar daquilo que tem. Pelo menos é assim que funciona na minha criação, nos meus campinas. Eu admiro vários cantos de Galo de Campina, admiro vários piados de Galo de Campina, mas eu tenho que valorizar aquilo que é meu, porque se eu não valorizar, quem é que vai valorizar? Da mesma forma, eu acredito que o amigo pensa desse jeito. Então, o que é que eu estou fazendo para esse Galo de Campina estar desenvolvendo aqui melhor aí na sua cantoria dia após dia? Gente, primeiro, você precisa entender o seguinte, se você não tem um bom professor, tá certo? Você precisa estabilizar e firmar horários do encarte. Além disso, tá certo? Se você tem tempo, se você tem tempo, no meu caso, eu passo o dia trabalhando aqui, na gráfica e esses pássaros vivem aqui, porque a loja já fica aqui na esquina da nossa casa aqui. Então, fica muito mais fácil eu mexer com eles aqui. Então, além de você manusear aí pela madrugada o teu passarinho, se você não pode fazer isso, nós estamos aí, depois que o amigo comentou, semana passada em um dos vídeos que despertador, despertar através do celular, o canto do encarte que você gosta. Começa aí já cedinho. Dez horas da manhã, nove horas da manhã, tardezinha, certo? Eu não aconselho você colocar o encarte meio-dia e nem aconselho você colocar o encarte à noite. Meio-dia e à noite, se você criar situação... O que é criar situação, gente? Gente, vou explicar direitinho aqui o que é criar situação. Eu crio situação para esse galinho começar a fazer barulho. Criar situação é você motivar ele. Você precisa motivar seu galinho. Como é que motiva o galinho? Fazendo ele ouvir alguma coisa. Fazendo ele escutar alguma coisa que ele fique entusiasmado, que ele fique ali alegre, que ele fique ali pensativo e queira desenvolver ali canto. Então, é muito importante você criar situação. Eu crio situação aqui já com a música do fundo musical que a gente tem usado aí no nosso canal. Mas você pode criar situação, gente, com piados de pássaros de galho de campina marrom. Outra coisa aqui muito importante. Eu percebi aqui nos meus galhos de campina marrões. E já criei galho de campina marrões muitas vezes. Muito tempo passado. E eu descobri uma coisa, gente. Quanto mais você separar mais cedo o seu galinho em uma gaiola e colocar para ele com o chiá, melhor vai ser. Quando ele começar a fazer barulho ali, certo? Encartando. Você começar a perceber que ele está encartando o som, a cantoria que você está colocando. Quanto mais você colocar outro novo para escutar o que já começou, melhor. O que começou vai ficar. E o que está escutando vai começar a ir atrás daquele. Meninos, entende meninos. Está certo? A criança, ela entende a criança. Então, esse galinho aqui, está certo? Desde quando chegou aqui, que ele vem escutando o encarte. Eu venho colocando o encarte nele. Mas também ele vem escutando adultos. Galos adultos cantando o dia inteiro em cima desse galinho. Isso vai motivando ele a cantar mais. A desenvolver mais canto. Meu dia, eu provoco situações, eu crio situações. E à noite, eu também crio situações para ele desenvolver canto. Coloca um barulhinho e ele vai ali colocar em prática o que ele está escutando. É muito importante isso aí. Outra coisa que o amigo perguntou também, nos comentários, é o que fazer para limpar as cascas que nascem nos pés do galho de campina. Galho de campina tem nascido casca. O galho de campina tem nascido, tem dado aquela casquinha na canela do passarinho. E muitas vezes o passarinho é novo. Mas mesmo assim nasce aquilo. O que é que se faz, Osnaldo, para melhorar aquilo? Gente, eu sempre tratei pássaros com aquilo. Já tratei, lembra aqui que criei, craúna. Já tratei craúna. Gosta de nascer aqueles casca. Aquela casca, já tratei também. Já tratei galho de campina também. Óleo de coco, certo? Óleo de coco na canela, no passarinho lá onde está. Ele vai melhorar aí e a casca vai começar a ficar mole e vai cair. Óleo de coco é muito importante, gente, para tratar aquele tipo de problema que nasce nas pernas do passarinho. Uma outra questão que o amigo colocou também aí nos comentários, ele disse o seguinte, Osnaldo, o meu galho de campina ele está chamando muito e ele só está cantando meio dia, mas passa a manhã chamando. O que é que eu faço para ele abrir canto, Osnaldo? Gente, primeiro, se o teu galho de campina, quando você coloca ele fora de casa, ele está chamando muito, se ele der aquele chama que vai para o poleiro de cima da gaiola e ele se estica, se ele começar a se esticar, chamando fit, isso já é um bom sinal. Eu tenho dito que você precisa ter paciência com o teu pássaro. Ele vai cantar. É aquilo que eu falo, o meio-dia é um horário onde os passarinhos gostam de treinar canto. Meio-dia eles gostam de treinar canto, tá certo? Fora desse horário, o passarinho disputa canto. Você nunca vai ver, eu nunca vi, tá certo? Nunca vi, na natureza, em pleno inverno, aqui no Nordeste, galhos de campina estarem trocando o açoio de meio-dia, disputando o território, disputando ali o seu pedaço. Eu nunca vi. Se o teu galho de campina, ele canta só esse horário, e pela manhã, quando tu coloca no bando de sol, ele fica só chamando, 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 e não abre canto, paciência. Se você tiver mais um pouquinho de paciência, eu acredito que o teu galho de campina já tá começando a ir dar ponteiros, ele tá começando a se animar, e aí eu acho que em questão de dias, em questão de dias, ele vai abrir canto. Muito importante você não deixar, nesse momento, outro campina passear por cima da gaiola dele. Nesse momento também é muito importante você não relar a gaiola, você não deixar ver ele. Afinal de contas, você está fazendo o prego. Fazendo o primeiro prego do passarinho, faz o primeiro prego, eu tenho certeza que depois ele vai abricando. Valeu, galera? Essas dicas que eu queria trazer hoje aqui, baseado nos comentários que eu ouvi, e eu acredito que você colocando isso aí em prato, que vai começar a dar certo, e as coisas vão funcionar. Valeu? Não tem mais, gente. Um forte abraço, fique com Deus, e até mais.